Na semana de gravação desse DVD, nós fomos pegos com uma surpresa muito chata, com uma notícia muito chata, que foi a morte do nosso amigo Genival Santos. A gente já tá aqui na correria há uns quatro anos, e a gente sempre encontrava o Genival Santos nos bastidores da TV, e era uma figura sem igual, um cara muito engraçado, de bem com a vida, sempre deu muitos conselhos pra gente, sempre ajudou bastante, mas a gente sabe que um artista é imortal, e é por isso que nós vamos cantar bem forte hoje à noite, pra que o Genival saiba que existe sim um público aqui em Fortaleza, a cidade que ele escolheu pra passar os últimos dias, um público que o amava e que sofreu junto com ele, o rei da dor de cotovelo, Genival Santos! Mulher, Mulher, Como eu, você não deve enganar Que sou um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora O que o outro não lhe diz Se errar outra vez Dou o castigo para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou o castigo para não se acostumar Se errar outra vez Se errar outra vez Manda embora pra saber me respeitar Mulher A um homem como eu Você não deve enganar Que sou um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora O que o outro não lhe diz Se errar outra vez Se errar outra vez Dou o castigo para não se acostumar Se errar outra vez Se errar outra vez Manda embora pra saber me respeitar Se errar outra vez Dou o castigo para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora pra saber me respeitar Se errar outra vez Se errar outra vez Dou o castigo para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora pra saber me respeitar Viva o castigo para não se acostumar Viva o castigo para não se acostumar Uma salva de palmas Para esse gênio da música romântica Eu quero ouvir bem forte Bem forte Obrigado